Oi, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, que alegria que eu tô! Finalmente chegou o dia de abrir as coisas que tava na caixa postal. Nossa, eu tava assim numa situação de curiosidade. Não, na verdade, quem tava mais curioso era a minha mãe. Minha mãe tava voltando a invadir minha casa e abrir as caixas sozinha nos dentes pra saber o que que tinha dentro. Mas eu esperei juntar um pouquinho pra abrir aqui com vocês, fubá do céu. Eu quase morri de curiosidade, chegou a baixar minha pressão, deu até batedeira no meu coração, mas eu esperei pra abrir junto com vocês. Ai, meu Deus, quem será que veio? Fubá, você tá curioso também? Se inscreva aqui no canal, meu Deus do céu. Não consigo se eu não tá inscrito ainda. Quem já tá inscrito, dê um joinha e vamos abrir essas caixas agora. Chega de enrolação. Vamos abrir as portas da esperança. A primeira que chegou a fazer essa daqui, ó. Olha que caixa bonita, gente. Com pano de saco, fizeram a caixa bonita dessa daqui. A pessoa que é chique é diferente, né? Deixa eu contar pra vocês. Essa daqui não chegou na caixa postal, essa aqui tava na porta de casa. Quando chegou, eu falei, meu Deus do céu, é macumba. É macumba, é macumba. Eu achei que alguém tinha feito um trabalho pra ele. Falei, meu Deus, quem teve coragem de fazer isso, já procurei na internet. Como que faz pra arrancar macumba? Lá tava escrito que era pra mijar na caixa e pegar com a mão esquerda. Falei, ai, gente, não é possível. Não foi macumba que fizeram pra mim. Foi presente. Então, vamos abrir essa aqui primeiro. Não tem nome, gente do céu. Ai, gostoso pro xalaço, né? Uhul. Isso aqui já fica pra emburear presente pra outra pessoa. Olha, meu Deus. Olha esse daqui pro baile do Havaí, gente, já dá uma tanguinha, ó. Pegar ali com a tenduinha aqui pra abrir sem rasgar a caixa. Meu Deus, que coisa arata. Ai, que cheiro gostoso, gente do céu. Vou pegar uma coisa por coisa, peraí. Ai, um pote das coisas de alisar cabelo. Alisena. Meu Deus. Copiaram mais vena. Tá perdido esse mundo, gente. Agora a NASA vem. Olha um negócio desse. Ai, deixa eu ver o cheiro. Ai, que cheiro gostoso. Parece que tá com marca de unha aqui dentro, já. Ai, meu cheiro gostoso demais. Assumi meus cachos. Aproveite bem. Espero que goste. Ah, por isso que tem marca de unha ali. Agora tem um jeito, peraí. Um presente tão lindo que não colocou o nome. Bom, deixa eu continuar aqui que tá cheio de coisa, gente. Eu gosto. Tudo que vocês quiserem mandar pra mim, vocês mandem pra sua casa. Desapegou, mandem pra cá. Ai, adorei, adorei. Vamos ver o que mais tem. Um negócio de óleo de argã. Gente, eu tô precisando desse negócio de hidratar o corpo. Meu cotovelo tá seco, tá preto. Se arranhar assim fica branco. Obrigado, gente, adorei. Mas não tem o nome que mandou? Sua fã número um. Senhor glorioso, que tanto de cílios. Olha isso. Um monte de cílios. E do grandão ainda. Gente, é pelo demais. Dá pra colocar cílios até em volta do buraco do umbigo. Ai, adorei, adorei. Peraí, tem mais aqui. Pabá do céu, tem mais. Vou mostrar a caixa pra vocês. Tudo divididinho aqui, ó. Cheio das coisas. Ah, o negócio de alisar cabelo, mais um pouquinho. Máscara. Eu tô super precisando de máscara, porque o meu cabelo, gente, chupa água desse tempo. Um negócio de seda com hidratação de óleo. Que cheiro maravilhoso. Agora eu vou andar cheirando na rua. Peraí, tem mais. Um perfume. Ai, que cheiro de gente rica. Ai. Gente, vocês não podem sentir esse cheiro. Tá escrito anjo aqui, ó. Que cheiro maravilhoso, meu Deus do céu. Eu já quero passar no corpo inteiro. Não vou passar agora, que é pra não gastar. Porque a gente que é pobre não pode estar gastando essas coisas chiques. Tem esse negócio aqui. O que será que é isso? Ai, uma toquinha. Muito obrigado, gente do céu. Eu não aguento mais ficar usando sacolinha de mercado, ó. Que chique. Ai, dá até pra tomar banho. Ai, adorei. Parece que até minha pele mudou. Ai, tem mais, tem mais coisa. Ai, tem mais bilhetes, vocês acreditam? Para hidratar sua quiçada. Tá escrito aqui. Me disseram que essa fragrância é masculina. Ai, gente do céu. Cada bilhete tá nos lugares falando o que é as coisas. E eu já fui abrindo, metendo a unha. Ó. Ai, tá tudo bem. Eu gostei do mesmo jeito, peraí. Me disseram que essa fragrância é masculina. Observação. Dá um cheiro bom, banheiro é bom. Capaz que eu vou passar perfume no banheiro nunca nesse Brasil. Eu quero passar no meu corpo, passar no meu couro e correr pro barco. Tem mais coisa aqui, ó. Espera. Ai, é perfuminho, gente. Ó. Eu não vou abrir. Eu não vou abrir. Eu vou guardar isso daqui pra sempre. Debaixo do meu colchão. Nutrição intensa. É pro cabelo ou pro corpo? Ai, é pro corpo. Meu corpo tá precisando de nutrição. Ai, adorei. Já queria passar hoje isso daqui. Espera aí, deixa eu guardar. Ai, tem mais algumas coisas aqui. Espera aí. Hum, que delícia. Uma bala de canela. Essa eu vou colocar agora na boca. Eu adoro bala de canela. Ai, eu vou colocar com papel e tudo. Nossa senhora. Praticamente uma sacolinda na minha boca. Hum, que bala gostosa. Um lápis de olho ou é de boca? Batom, lápis cremoso, cor de vinho. Ai, batom. Eu já ia perguntar se passava no olho. Ai, eu adorei isso daqui. Vou passar na minha boca. Diga, daí eu vou se vestir de mulher. No vídeo da peluda. Nossa, mãe, tem muita coisa. O que será que é isso? Uma caixinha. Uma sombra de longa duração. Ai, eu sempre quis ter essas coisinhas que a turma mostra no vídeo. Ó. Parece que eu acho. Espera aí, deixa eu tirar essa bala da boca. Eu não consegui falar com vocês. Vou colocar lá na geladeira que eu vou chupar depois. Que pobre não perde as coisas, né? Adorei a bala. Ai, um glitter, gente. Dourado. Mais um batom. Ai, dá vontade de comer. Parece chocolate. Se eu não comer de noite. Mais um batom. Esse cor de vinho. Nossa, gente do céu. Quer as coisas bonitas? Nunca teve as coisas bonitas assim. O batom que eu tenho aqui em casa eu achei na rua. Ai, gente do céu. Que esse negócio de delinear. Ó, de fazer o coisinha assim, ó. Que eu já ensinei. Eu sei que tem vídeo aqui ensinando como que faz o delineador. O meu ressecou. A sorte que veio esse. Ó, e foi Deus que mandou. Quer dizer, foi você que mandou pra mim. Não sei o que, que não colocou nome. E um Nivea. Ai, esse Nivea aqui é muito bom, ó. Tava tão precisando de um Nivea, gente. Se eu soubesse, a minha vida tá ressecada. Eu preciso de um Nivea. Tem que pôr um nome aqui, cheio do céu. Como que eu vou agradecer? Vou fazer um sinal de fumaça escrito obrigado. Que oi pra cima que é meu. Ai, achei mais um papelzinho. Para os pés da sua mãe. Meu Deus, qual que é o pé da mãe agora? Será que é esse, gente do Oliver Gun? Acho que é esse daqui. A mãe vai adorar. Você não imagina o quanto que a mãe vai adorar. Se bem que eu tô quase pegando pra mim esse creme. Adorei o creme. Muito obrigado. Cheiroso. Gostoso. Muito obrigado. Agradeço. O segundo pacote é esse daqui, gente. Quem mandou foi a Ellen. Deixa eu abrir aqui. Abri pela beirinha aqui. Eu não sei o que que é. Nossa, que bem embrulhadinho, gente. Meu Deus, veio lá de Portugal. Esse pacote atravessou o oceano e tá na minha mão. Nunca recebeu a coisa lá de Portugal. Ai, que coisa bonitinha. Eu já vi um negócio ali com a sua mão. Tem várias coisas, gente do céu. Pera aí. Ó, o pacote tá aqui. Eu vou jogar debaixo da cama, porque diz que jogar debaixo da cama dá sorte que a gente ganha mais. Ou então, vamos ver aqui. Ai, meu Deus, é muita coisa bonita. Espera, olha. Ai, eu tenho que mostrar pra vocês. Olha que cílios mais bonito. Veio um monte de cílios na caixinha. Olha. Ai, tá a Hello Kitty, gente do céu. Eu vou ficar com os olhos da gatinha. Ai, muito obrigado. Ó, tem pro Carlos, tem pra Bila e tem pro Sidney. Eles vão adorar. Veio mais esse negócio aqui, ó. Eu não sei o que que é. É um creme de abóbora. Picante. Eu acho que tá escrito Spice aqui. Ai, gente, será que é de comer ou de passar na cara? Eu não sei. Ai, eu não sei, mas eu adorei. Se for de comer, eu como. Se for de passar na cara, eu passo. Olha essas unhas. A cara da riqueza. Eu não acredito no negócio desse. Onde que eu vou achar um vestido pra usar com isso? Adorei, adorei, adorei. Gente do céu, o cheiro de gente rico. Meu Deus, sabe aquele cheiro que você só vê passar correndo no carro assim, ó? É esse. Ai, adorei, adorei, adorei. Olha essa camiseta, que linda. Ficou linda de mim, gente do céu, não ficou? Ai, muito obrigado. Ai, cheiro de roupa nova é outra coisa, né? Olha essa outra camiseta. Qual que ficou mais bonita? Ai, eu gostei das duas. Acho que eu vou pôr uma por cima da outra. Ai, cheiro gostoso. Veio um... O que que é isso? Ai, aquele lápis de desenhar a boca. Eu queria um lápis desse mesmo pra desenhar a minha boca a qualquer hora. Muito obrigado, adorei esse aqui também. Ai, não vou nem abrir, eu tô com dó, gente do céu. Vou guardar sem abrir, nem que vença. Olha, eu ganhei isso também, ó. O que que é isso? Aquelas máscaras de ouro de passar que as blogueiras usam. Eu nunca tive uma dessas. Ai, gente, eu vou fazer um vídeo passando essa daqui, você acha? Jamais que eu vou abrir aqui na frente do céu. Eu vou fazer um vídeo só pra essa máscara aqui. Ai, agora a coisa que deixou muito nobrigado demais. Um chocolate com morango. Vocês estão no briguento também, gente? Eu sei que vocês estão no briguento. Ai, não vejo a hora de comer, gente do céu. Acho que eu vou comer um pedacinho agora, mas só um pedacinho. Ai, não sei nem abrir. Ai, não vou aguentar esperar. Imagina o chocolate que cruzou o oceano, ó, um pedacinho, ó. Deixa eu ver. Hum, bato, céu. Que chocolate gostoso. Não é aquele chocolate com sebo que gruda no céu da boca, que a gente compra na loja de 10, não. Que chocolate delicioso. Vou comer a prestação, pra não acabar. É, Len, muito obrigado. Adorei, mas adorei de verdade mesmo. A próxima é essa caixa aqui, gente. Quem mandou foi... Foi a Tereza. Tenho certeza que a Tereza é uma santa, gente do céu. Tereza é nome de gente brava, mas que é boazinha. Eu tenho uma tia que chama Tereza, eu adoro minha tia. Pensa de boazinha que ela é. Um amor. Ai, que delícia. É assim, né? Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Olha o que que é, gente. O liquidificador. Como que vocês sabiam que eu não tenho liquidificador? Eu nunca contei. Ai, eu adorei. A cor é do vermelho ainda. Ai, é daquele chique que vira assim, ó. Gente, eu vou até montar pra vocês verem. Nossa, mas eu me senti casando agora. Ai, é daquele que passa na televisão que eu venho com o negócio dentro. Gente, vocês estão pesquisando minha vida com o que vocês sabem que eu não tenho liquidificador? Daí põe aqui, põe esse negócio aqui e é só bater o suco. Gente, ai, eu adorei. Ai, muito obrigado Tereza do céu. Que liquidificador bonito. Eu adorei que veio com esse negócio aqui, gente. Porque a peneira de casa é grossa, é só bagaço que desce. Olha, que lindo. Ai, eu vou dormir com ele hoje. Tereza do céu, muito obrigado. A outra caixa é essa daqui, gente. Quem mandou foi... Deixa eu ver. Sebastião de Souza. Ai, Sebastião do céu, não sei o que eu faço com vocês. Deixa eu abrir aqui. Sebastião é nome de gente boazinha. Gente que tem bom coração. Gente que manda a caixa grande. Nome de gente de quando a bola da gente cai no quintal dele, ele não fura, ele devolve. Fubá do céu. Vocês não acreditam. Olha, ai meu Deus. Ai, não consigo pegar. Olha isso daqui. Até caiu as coisas. É aquela panela que frita sem óleo, fubá do céu. Não vendo, vai comprar óleo nessa casa. É meu sonho ter uma dessa. Ai, não acredito. Ai, não sei nem como que abre. Ai, como que abre, Jesus. Ai, não sei abrir. Pobre, é uma tristeza mesmo, né? Nunca viu essas coisas. Quando vê, não consegue abrir. E se mexer na loja, quebra. Ai, como que abre, senhor? Ah, mas nunca nesse Brasil que abrir, ó, vai passar do turex isso aqui, ó. Ai, que burrice. Eu tô falando que não pode dar essas coisas pra pobre? Ó, agora sim, gente. Agora abre. Ai, cabe um monte de coxinha, batatinha, frango frito aqui dentro. Olha isso. Gente do céu. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer receita com as coisas dessa panela. Ai, era meu sonho ter uma dessa. Ó, escrito aqui, ó, praquinha pra não queimar o dedo. Quem sabe que fita e pobre põe o dedo em tudo. Daí já queima, né? Já quer processar a empresa. E Sebastião do céu, era meu sonho. Eu tava juntando dinheiro pra comprar isso. Agora o dinheiro que eu tava juntando, eu já posso pagar minhas contas de água e de luz. Sabe o que eu achei mais legal? Porque é de ser vermelha. Eu adorei. Se eu fosse comprar, ia ser da vermelha também. Que se pegar muita chujeira, a visita não vê. Não, mentira. Ai, Sebastião do céu, obrigado mesmo. Você não imagina o quanto que eu tô feliz. Gente, eu fiquei pressionado por todos vocês que mandaram as coisas pra mim. Vocês sabem exatamente o que eu gosto. Como que pode? Vocês acertaram tudo. Eu gostei de tudo que chegou, meu Deus do céu. Vocês não imaginam o quanto que eu fiquei feliz? E você que tá querendo mandar alguma coisa pra mim? Fuba, manda na minha caixa postal. Gente, eu não preciso ser coisa cara. Mande, só mande. O que você quiser mandar pra mim. Só não mande conta de água, conta de luz. Nem conta de qualquer coisa que eu não tenho dinheiro pra pagar. Mas mande, gente. Mande coisa pra mim aqui que eu quero abrir que não vi. Ai, foi um dos melhores vídeos que eu já fiz abrindo as coisas. Eu sempre quis. A gente vê como fazer na internet. A gente quer fazer também, né? Eu morri de vontade de fazer um vídeo abrindo as coisas. Graças a Deus eu fiz o meu hoje. Ai, Fuba, vocês são o amor da minha vida mesmo. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Se inscreva aqui no canal. Não custa, não vai cair seu dedo. É só relar assim, ó. Relar e escrever. Aqui embaixo tem playlist. Escolhe um vídeo pra vocês verem. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Agora eu vou olhar com o tempo. Coisa por coisa aqui. Muito obrigado por vocês que mandaram as coisas pra mim. Muito obrigado por vocês que estão compartilhando os vídeos. Se inscrevendo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.